Quem não gosta de viajar, né? Tem gente que vai a passeio ou por conta do trabalho. Visitar lugares novos é sempre uma oportunidade de conhecer hábitos e costumes diferentes. Mas se você não estiver bem informado e preparado para essas novas situações, pode acabar colocando em risco a sua saúde. Por isso, no programa de hoje, a gente fala sobre a medicina de viagem. Água e alimentos contaminados, insetos, mudanças de altitude e temperatura. A gente fala sobre tudo isso agora, o Ligado em Saúde já está no ar. E quem conversa comigo hoje é a infectologista Caris Rodrigues, do CIVES, o Centro de Informação de Saúde para Viajantes da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Medicina de Viagem. Tudo bem, Caris? Seja bem-vinda aqui ao Ligado em Saúde. Prazer te receber. Prazer também estar aqui. Caris, o brasileiro vem viajando cada vez mais, né? Tem viajado cada vez mais, tanto para fora do país, quanto aqui mesmo viagens domésticas. Fala um pouquinho, isso já está registrado? A gente pode afirmar isso com segurança? É, a gente não tem esse dado levantado. Mas a gente vê, né? Pela própria mídia, né? Os relatos agora de que a classe C está voando mais, está todo mundo viajando mais. Isso certamente é um fenômeno mundial. O Brasil não é o país ainda que mais viaja, mas isso é um fenômeno que está acontecendo em todos os países. E no Brasil a gente tem levantado pela IATA, que é uma sociedade internacional que avalia voos, né? E que a gente tem uma previsão de que até 2014 a gente vai ter um aumento bastante significativo nas viagens domésticas. E que, no caso, também implica em viagens para locais muito diferentes, né? Porque quando a gente tem um país como a Europa, uma viagem internacional na Europa, né? É como uma viagem doméstica no Brasil, né? A gente sair do Rio para a Amazônia, né? Muitas vezes é muito mais longe do que no país que é. Tem um país com dimensões continentais. Então, tem muitas variações, né? Exatamente. De clima, de vegetação, os riscos a que você se expõe são totalmente diferentes, diferentes da região, né? Dependendo da região. Totalmente diferente. Então, faz toda a diferença. Então, a medicina de viagem, nesse caso aí, bastante importante também para nós brasileiros, né? Desde quando que se fala de medicina de viagem aqui no nosso país? É, no mundo começou na década de 80, né? Então, há uma preocupação, assim, com os custos, né? As pessoas viajarem, adoecerem, terem que ser repatriadas, faltarem ao trabalho. Depois, a preocupação com a introdução de novas doenças ou de doenças antigas que já tinham sido eliminadas. Então, surgiu essa preocupação na década de 80. No Brasil, o CIVIS começou em 97, né? Com atendimento, né? Com uma preocupação também em produzir material educativo, né? Você pode olhar na página que tem material voltado para leigo, material voltado para profissional de saúde. Com essa preocupação com a informação. Então, foi, né? No Brasil, acho que no final da década de 90, né? E com o objetivo exatamente de quê? De dar orientações preventivas a esse viajante? É, exatamente. Assim, o objetivo maior, obviamente, é que essa pessoa não adoeça. Né? E, em última instância, que ela não morra, né? Mas, é... E isso, né? Como é que a gente obtém isso, né? Assim, através... Porque fica uma fantasia, né? De que vacina. Acho que se tem uma fantasia, as pessoas procuram, não, que vacina que eu tenho que tomar para a viagem e tal. Na verdade, é muito mais o que as informações que essa pessoa leva, né? Para essa viagem, não quer dizer que em 100% dos casos as pessoas não vão adoecer, né? Mas dá uma chance grande de que ela não adoeça. Grande de não adoecer. Mais informada. Isso, tem uma chance grande dela não adoecer. E, em adoecendo, ela consegue ser tratada de forma mais adequada, mais rápido. E, com isso, consequentemente, ela diminui a chance de introdução da doença. Porque ficar doente já é um horror. Exatamente. Agora, ficar doente longe de casa pode ser pior ainda. A gente tem o depoimento de um viajante profissional que vai contar suas histórias. Vamos ver. Eu sou jornalista, documentarista. Às vezes, até me apresento como viajante profissional, né? Porque eu vivo disso, vivo dessas idas e vindas audiovisuais. Eu já fiquei doente algumas vezes, né? Ao longo de 13, 14 anos, 53 países. A primeira, acho que foi na Índia, por conta da água. Eu tomo sempre muito cuidado com a água. E aí, um dia, lá na Índia, fui num restaurante que me parecia arrumadinho, chiquezinho e tal. E comi verduras, legumes, cruz e passei muito mal. Uma vez na Bolívia, fiquei super debilitado em La Paz, a 3.600 metros, né? Na Sibéria, com 35, 40 graus negativos. Lá pelas tantas, eu achei que... Minha temperatura estava perto disso, oscilando entre menos 30 e mais 40. E Kuala Lumpur, na Malásia, capital da Malásia, onde uma vez eu fiquei assim, bem debilitado, bem precário. Numa cama de quarto de hotel, um quartinho de hotel muito mais ou menos, por uma semana, passando muito mal, sem ter força para comer nada. E aí, lá pelas tantas, consegui me levantar, fui a uma clínica, ali pertinho do hotel. Me deparei com uma médica, com um jeitinho indiano, uma cara boa. Falei, essa médica vai me curar. E, de fato, ela me curou. Agora, o que me marcou muito foi, assim que eu cheguei ao consultório, ela olhou para a minha cara e falou, Você já ouviu falar em dengue? Como um carioca, né? Não poderia ter ouvido falar em dengue. No início, eu não me informava sobre necessidade de vacina. Eu ia mais à moda romântica, barra e responsável, né? De uns anos para cá, eu vou sempre ao UFRJ, converso com alguns médicos especializados, que me orientam, dizendo, você está indo para essa região do Brasil, para essa região do mundo, você tem que se vacinar disso, daquilo, daquilo mais. Eu levo o básico, um antitérmico, um analgésico, anti-inflamatório, o que é mais purificador de água. Isso é importantíssimo, porque em certos lugares não dá para ferver água. Levo também álcool, gel que limpa as mãos. Sempre levo, porque às vezes passo o dia sem lavar as mãos e sem tomar banho também, não por opção. Eu não corro mais risco nenhum, assim, peco realmente pelo excesso e, claro, não pela falta. Passou por muita situação complicada, né? Nossa, o Luiz Nascimento. Quer dizer, nem foi tanto assim, se comparado ao número de lugares que ele já visitou, né? Mas mesmo assim, é sempre muito ruim, muito complicado você ficar doente longe de casa, né, Cáris? É, por tudo, né? Uma, porque mesmo que você esteja num país com recursos, você não sabe onde ir, como é o sistema de saúde daquele país. É público, é privado, você pode ser atendido em qualquer lugar, que lugares que você procura. Isso por si só já é estressante. Quando você está num país que os recursos, né, que o sistema de saúde é precário, isso está multiplicado por muitas vezes, né, a dificuldade da pessoa. Porque ela não sabe, aí a maioria provavelmente não é confiável, os recursos são ruins, ela pode correr, inclusive, alguns riscos. Então, realmente adoecer fora de casa é bastante complicado. E ele falou de uma série de problemas ali, eu quero pegar, ele falou de dengue, né, por exemplo, E as doenças infecciosas, elas são a principal causa, né, de adoecimento fora de casa, nas viagens. Não é a principal causa de morte, mas deixa muitas pessoas doentes. Vamos começar falando disso? Como é que a gente faz para evitar esse tipo de problema? É, a gente tem uma gama enorme de doenças infecciosas, né? A gente pode ter riscos com água, comida, alguns vetores, né, mosquitos, né, o barbeiro, que todo mundo conhece, né, da doença de Chagas. Mas, risco em contato com a água, risco com mordida de cachorro, gato, né, assim, risco mordedura de alguns animais. Então, vamos começar falando pela, falando da água e alimentos contaminados. É, eu acho que é porque a diarreia, né, você falou do principal causa de adoecimento, né, A principal causa de morte são os acidentes, sem sombra de dúvida, né, mas de morbidade mais leve, né, com certeza são as doenças infecciosas. E as diarreias, elas encabeçam, né, essa estatística. A maioria das pessoas que tem alguma coisa tem uma diarreia. E isso é basicamente, assim, universal. Quando você olha as estatísticas por país, você observa que a diarreia, ela está sempre presente. Né, então, cuidados com relação a isso estão praticamente presentes em 100% das consultas de medicina de viagem, essas orientações. Mas como é que a gente faz? Ele falou ali do purificador de água. Isso é uma saída? Como é que a gente pode se prevenir, né? Como é que a gente pode descobrir se aquela água a gente pode usar ou não pode? Ou até na higiene íntima, será que vale a pena lavar o rosto, escovar dente com a água local? Como é que é? Tá. Assim, é difícil você... Ele falou, né, eu fui num restaurante. Isso eu acho que é muito interessante, né, que ele fala. Eu fui num restaurante que parecia bonitinho e tal. É praticamente impossível você avaliar isso com certeza. Então, o que a gente tem que ter em mente é que ele não quer adoecer, né? Então, ele não quer, então ele vai correr o risco eventualmente de perder ou provar alguma coisa em função disso, né? Então, geral, em geral, o que a gente recomenda? Não comer comidas cruas, tentar só utilizar bebidas engarrafadas, então sucos produzidos com água, né? Que você não tem como garantir que a água está filtrada, fervida. Utilizar preferencialmente, então, água gasosa. Então, esse é um cuidado geral, né? Agora, dependendo do tipo de viagem que a pessoa vai fazer, algumas vezes você tem que recomendar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um trabalho de campo. Ela deve levar... O purificador que a gente está falando, normalmente, é o cloro, né? Porque fala purificador de água, parece ser aqueles purificadores de cozinha, né? Parece que é algum equipamento, né? É, mas normalmente é o cloro, né? Esses comprimidos que você compra, o nortifrute, né? O clorim, tem outros comprimidos, tipo hidroesteril, né? E você coloca na água? Você coloca na água e você pode usar para beber, para preparar alimentos. Isso que você colocou é bem interessante, porque dependendo da qualidade da água, você deve escovar o dente com a água tratada. Então, ah, mas vou usar água mineral? Não, pega então o seu clorim, prepara a sua água, bota no banheiro e usa aquela para escovar o dente, por exemplo. E uma coisa que as pessoas esquecem bastante é o gelo. O gelo, se ele for produzido com uma água que não é tratada, ele pode... as bactérias, elas ficam muito felizes ali. Elas só ficam esperando voltar para 37 graus para voltarem a se reproduzir. Quem fica triste é a gente, depois, né? Exatamente. E no caso de bebidas quentes, qual cuidado a gente tem que ter? Se ela foi fervida, se ela chega já fervida, não tem problema? Fervida, é. E aí tem outra coisa também, muito... eu acho que isso que ele coloca do restaurante mais chique, arrumadinho, né? Tem um tipo de diarreia do viajante, né? Que é por uma toxina. E essa toxina, ela não é... ela é o que a gente chama termoestável, ela resiste ao calor. Então, é comum, assim, cremes, maioneses... Então, eventualmente, você vai num lugar... Ah, não, estou comendo tudo cozido, está ótimo, ela me ensinou, eu estou obedecendo. E aí, come uma maionese e tem... E é uma das intoxicações, assim, mais... ela é curta, mas ela dá uma diarreia bastante significativa, acompanhada de vômitos. Então, é bastante desagradável, né? E, às vezes, é difícil da pessoa repor a hidratação, porque ela está vomitando, então ela não consegue ingerir, né? Para repor. Então, evitar esse tipo de coisa. Evitar esse tipo de coisa também. A gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Ligado em Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí, não. A gente ainda não falou de insetos, não falamos também de outros riscos, né? Que esses viajantes podem se expor. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta, eu e a infectologista Caris Rodrigues. Nós estamos conversando hoje sobre a medicina de viagem. Não é isso, Caris? A gente viu ali algumas histórias, né? Do nosso Luiz Nachibinho, jornalista, viajante profissional, e que contou aí algumas situações bem ruins que ele passou durante algumas viagens. Agora a gente vê como é que funciona um atendimento, uma consulta de medicina de viagem. Vamos ver. Dona Rosinete, a senhora vai para onde? Para Guinebissal. A senhora vai ficar quanto tempo lá? Mais ou menos um mês. A consulta é feita, é marcada através de um telefone ou pessoalmente. O telefone é 3865-9124. A pessoa informa no telefone para onde ela vai. E a gente orienta que traga o cartão de vacinação para a gente poder junto planejar a viagem. Vai fazer alguma atividade especial? Você vai fazer safari, vai fazer mergulho, vai fazer escalada, vai fazer alguma atividade especial que exija atividade ao ar livre? Não. Geralmente a gente foca nos pontos importantes, que são cuidado com o que come, tratamento da água, tratamento da alimentação, proteção contra doenças transmitidas por insetos, mosquitos, carrapatos. A gente fala de doenças sexualmente transmissíveis. O que é super importante, principalmente para a senhora demitirigo, é que tem que usar protetor solar. O fator de proteção, o ideal é que seja o 30 para a senhora. Então lembrar o seguinte, a ordem de aplicação é protetor solar, deixa o protetor secar e aí aplica o repelente. Essa paciente que vocês viram, ela está indo para um lugar especificamente, que está localizado dentro do que a gente chama de cinturão da meningite. Então é um lugar que ainda acontece em surtos epidêmicos da doença. Então particularmente quem viaja para esse lugar precisa tomar a vacina para a meningite, uma vacina específica. Quando a gente fala de doença transmitida por inseto, algumas coisas são importantes. Malária é uma doença endêmica na África como um todo. Lá eles têm a particularidade do mosquito que transmite a malária, ele pica ao longo de todo o dia. O tipo de malária mais comum lá é a de malária mais grave, que é transmitida por plasmódium falcíparo. Então é importante frisar a importância do uso do repelente, o repelente adequado, que tenha a concentração adequada da substância, o tempo de uso, em que situações você tem que renovar o uso. O ideal é que se você não tiver condições, a gente chama de acomodações seguras, ela tem que repetir a aplicação do repelente para dormir. Então essas coisas são importantes de serem faladas durante a consulta. É interessante que a consulta é bem individualizada, então não basta você se informar sobre aquele país ou ver quais são as vacinas. Muitas vezes as pessoas restringem o cuidado a apenas isso. Mas você vê ali, ela tem vitíligo, então ele já passa o fator de proteção do protetor solar e outras orientações também. A abordagem é bem específica, né? É, porque aí não ficou presente, mas certamente há, né? É saber quem é essa pessoa que viaja. Isso é uma parte grande da consulta, porque certamente o que você vai precisar pode ser diferente do que uma outra pessoa vai precisar. Apesar do destino seu mesmo. Então, porque focou um pouco assim para onde ela vai, mas certamente antes disso houve a que a gente chama de uma identificação. Identificação é saber quantos anos essa pessoa tem, então, que doenças que ela tem, que medicamentos que ela toma, se tem alguma coisa que possa contraindicar alguma medida profilática, alguma alergia, alguma coisa. Então, tudo isso faz parte da consulta para que isso possa ser individualizado. Por isso que a gente reclama muita coisa da receita de bolo. Ah, eu vou para determinado lugar, então tem uma listinha de coisas. Então, isso é muito perigoso, porque algumas coisas podem ser contraindicadas para aquela pessoa. E outras coisas podem ser extra, ou seja, uma indicação extra para aquela pessoa. Certamente. Essa consulta foi do Centro de Medicina de Viagem do IPEC, o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, aqui da Fiocruz. Mas tem outros lugares também, o próprio CIVIS, de onde a Cáris é, é um lugar que também faz a consulta de medicina de viagem. E tem outros centros pelo Brasil também. Alguns estados já contam com esse serviço aí para quem quiser viajar de forma mais segura. Vamos voltar à questão dos riscos, né, a que essas pessoas se expõem. A gente não falou dos insetos. Ele falou um pouco ali da malária, né, transmitida por insetos. O que a pessoa deve fazer? Claro que a gente não está, como você mesmo falou, as orientações são muito individualizadas e isso é importante. Mas como a gente está aqui, tem como falar de forma geral, dar uma orientação geral? Eu acho que tem, o repelente ele é universal, né, e aí o que tem que ser observado, ele coloca ali bastante bem, é a concentração da substância ativa, que é o DET, ou no Brasil a gente também tem a Icaridina. Então tem que ser observado se está na concentração adequada, que para o DET é entre 35% e 50%. Então isso tem que ser olhado antes de adquirir o repelente. E a outra substância é a Icaridina, que também pode estar presente no repelente a ser usado. Então isso tem que ser olhado porque as pessoas com qualquer ideia assim, ah, mas esse repelente não funciona. É que ele tem ação repelente, só que dura muito pouco se ele tiver uma concentração pequena. Então é aquela ideia que a gente tem de quando acampava em pequena, né, Passei o repelente durou um pouquinho, agora já tem mosquito de novo, então não adianta, mas é porque a concentração está inadequada. Em alguns lugares não vai funcionar mesmo, né? Exatamente. Então isso é o geral. E aí dependendo das particularidades, né, e uma coisa também importante que fica muito a questão da malária. Mas, né, na entrevista anterior ele falou de dengue. Então a gente que é carioca, né, acha que só tem dengue aqui, né, mas tem dengue em vários países, né, e outras doenças transmitidas, algumas encefalites, por vários mosquitos diferentes, né, então a gente tem o mosquito da malária, é um, dengue, febre amarela é outro, né, esse pernilongo pode transmitir algumas encefalites, então o cuidado repelente ele não protege só contra a malária. E doenças para as quais a gente não tem vacina. Então prevenir... É que algumas tem, né, até para alguns lugares do Brasil que você viaja, você precisa ter a vacina de febre amarela, não é? Febre amarela praticamente é a única que tem vacina, né, a malária a gente tem alguns cuidados em relação à profilaxia, que é fazer uma medicação, né, que a gente chama de quimio-profilaxia, então pode ser feito no caso da malária, mas o importante é ter em mente que nada disso é 100%. Então, independente de se tomar essas medidas, primeiro porque não são as únicas doenças, e segundo porque isso pode falhar. Então o cuidado com a proteção para evitar a picada propriamente, que começa pelo repelente. Em relação à altitude também, cara, isso também é um problema, né, o Luiz Nascben no bloco anterior falou um pouco do sofrimento que ele teve por conta disso, achava que era por conta da altitude, né, pelo menos. As pessoas podem se sentir mal por conta disso? Podem, e é muito comum pessoas que vão de avião para La Paz, que vão para Cusco, né, que você chega direto sem ter feito uma aclimatação. Então é necessário, o organismo ele se ressente dessa diferença de pressão, da pressão do oxigênio, né, então as pessoas costumam ter sintoma, é bastante frequente. E o extremo disso é esses relatos que a gente tem de pessoas que morrem escaladas, né, então recentemente teve uma pessoa que morreu tentando chegar no Everest, então a gente tem isso num extremo maior nesse grupo. E tem como atenuar isso com alguma medida preventiva? Então atenuar, a gente tem medicação, né, uma medicação que pode acelerar a aclimatação, né, e tem algumas orientações importantes para as pessoas que vão fazer algum tipo de escalada, né, que tem uma ascensão rápida, que é principalmente que ela não durma se começar a ter sintoma, que ela desça, ela desça para a altitude mais baixa, né, que isso é uma orientação importante, que às vezes a pessoa está num grupo, e aí ela é a única que está se sentindo mal, e o grupo quer continuar. Imagina o constrangimento de dizer não, então a pessoa tende a forçar, e isso pode ser fatal. Voltando à questão, a gente falou um pouco dos insetos, mas tem outros animais que também transmitem doenças, né, isso também vai de acordo com cada viagem, mas de uma forma geral, por exemplo, a raiva é uma questão aí ainda ao redor do mundo? É, tem alguns países que a gente tem falha de controle ainda, né, a raiva ela está presente em vários países, né, um parâmetro que se utiliza é quando você tem transmissão de raiva por cães, né, então isso significa que tem um controle inadequado, você tem mais falha, né, então, por exemplo, a gente tem alguns países que tem problemas sérios com raiva, por exemplo, na China, se você levantar, né, você vai achar várias reportagens de, chamando para matar cães, bale, um outro local que tem problemas, então, e dependendo, obviamente, do tipo de viagem, uma pessoa que vai fazer trekking, andar de bicicleta, vai fazer uma viagem de bicicleta, para essas pessoas você deve fazer alguma recomendação específica em relação à profilaxia de raiva. Certo, e quais dicas você deixa, Caris, assim, se eu tenho uma viagem marcada, com quanto tempo de antecedência eu devo marcar essa minha entrevista, essa minha consulta? Tá, no mínimo, né, o dia da consulta, né, porque você vai ter que tentar um pouco antes, mas a consulta ocorrendo, no mínimo, um mês antes da viagem, para algumas medidas profiláticas, menos que isso, você pode comprometer, tá? Certo, então tem que ter uma antecedência aí para você poder marcar essa consulta e aproveitar as orientações. É, assim, tem algumas coisas que precisa de pelo menos 10 dias, né, para algumas vacinas, mas algumas coisas você precisa, por exemplo, na casa de raiva, você precisa entre 21 e 28 dias antes da viagem. E lembrando que tem algumas vacinas que são obrigatórias, então essa pessoa deve tomar para poder sair do seu país, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, até que tem a ver com isso, essa importância epidemiológica desse indivíduo, desse ser humano, dessa pessoa. Porque a pessoa viaja, né, pelos países e pode reintroduzir doenças ou levar doenças que não existem para outros países. Fala um pouquinho disso, cara, se a gente está chegando ao final, mas a gente não pode ficar sem isso. É, eu acho que isso é um outro aspecto, fora a proteção individual, que é que esse viajante informado, tem até um conceito, né, desenvolvido pelo Fernando, que é de sentinela informada. Então, ele informado, primeiro, ele vai adoecer menos. Segundo, ele vai adoecer, se em adoecendo ele vai ser diagnosticado mais rápido, porque ele pode informar, né, olha, minha médica falou que se eu tivesse febre, que eu tinha que fazer pesquisa de malária. Então, certamente, ele reduz muito o risco de reintrodução de doenças. Então, isso vincula com a questão de vigilância epidemiológica, né, então tem tudo a ver com a história de reintroduzir, ou evitar a reintrodução de doenças. Você falou Fernando, o conceito? Fernando Martins é o chefe do CIVIS. Ele criou essa ideia de sentinela informada, né, que eu acho que é um conceito interessante. Vale a pena ficar informado sobre os centros diplomáticos daquele lugar, daquele país, caso você tenha algum problema. Em relação ao seguro, como é que a gente... Vale a pena fazer um seguro de saúde, ou, dependendo, contar com a rede pública desses países? O que você deixa como mensagem? Vale, vale. Agora, tem que ser... Vale o quê? Vale fazer o seguro. E é importante ver o que esse seguro cobre, porque, dependendo do tipo de atividade, isso pode não estar coberto. Então, trekking... Se você vai fazer uma atividade de trekking, uma atividade esportiva, contrate um seguro específico, porque pode acontecer de você se surpreender e não ter cobertura. Então, isso que, às vezes, a pessoa contrata na agência e não se dá conta. Por exemplo, descobrir que um seguro não cobre cálculo renal. Poxa. Então, imagina... A gente tem uma crise daqui, a gente. Então, você tem que observar exatamente qual é a cobertura antes de contratar o seguro. Certo. Deixa para a gente a página do CIVIS, caso alguém se interesse, queira pegar alguma informação. CIVIS é agendada por e-mail, tá? Então, pelo próprio site, tem uma sessão de agendamento de consultas, é www.civis.ufrj.br. Tá certo. Tá bom? Carys, o que não pode faltar para quem estiver viajando? Primeiro, o que ela toma. Medicações que ela toma. Então, isso acompanhada de receita médica, na bagagem de mão, para não ter risco de extravio. E o kit básico de primeiros socorros, eu acho que é simples, qualquer outra medicação, as pessoas falam muito de usar antibiótico, mas isso eu acho que tem que ser prescrito com muito cuidado em situações muito particulares. Tá certo. Fica aí. Então, ficam várias dicas para quem quiser viajar de forma mais segura. E não esquecer de consultar um médico, né? A gente já tem agora essa atuação do médico de viagem. Muito obrigada, Carys. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Tá bom? Obrigada também. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, mande aqui para a gente. Nosso e-mail é ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o canalsaude.fiocruz.br. Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. Eu te espero no próximo programa para a gente ficar ainda mais ligado na sua saúde. Até lá. Tchau. Tchau.